e hoje eu vou falar como cai biologia na primeira etapa do país nb na prática resolvendo questões olá sou o victor do canal passeando tudo bem com vocês nesse vídeo irei mostrar como aparece como fazer as questões de biologia do país 1 e vão ver ainda que não tem segredo nenhum nisso pode confiar se você já gostou da ideia não esqueça de deixar o seu like para ver se você vai fazer o país mesmo em se inscrever no nosso canal você não vai perder nenhum conteúdo que iremos postar se inscreva é de graça tá vamos lá então a gente viu no último vídeo os conteúdos de biologia que mais caem no país 1 provarei agora que eles apareceram na última prova da primeira etapa do país nb victor quais eram esses conteúdos mesmo bem o conteúdo que mais cai a ecologia depois vem metabolismo e por último citologia gente no vídeo anterior falei todas as estatísticas certinhas dos conteúdos de biologia química e física mais recorrentes no país 1 falei de onde tirei isso e tudo mais se você não assistiu o link vai estar no card acima ou na descrição para você ver tá bom bem continuando falei no último vídeo que fotossíntese caia todo ano e foi dito e feito na prova de 2019 do país 1 que vamos analisar e caiu duas questões relacionadas à fotossíntese caiu respiração celular e fermentação em ecologia apareceu alguns conceitos importantes como de ecossistema que nesse ano se aprofundou mais em manguezais já já explico caiu como sempre impactos ambientais e também cadeia alimentar ou biomassa no vídeo passado destaquei bioma nesse ano não rolou bioma tá acontece em citologia pintou só divisão celular vitor e os outros tópicos é assim mesmo tá o país varia ano a ano esses conteúdos mas os assuntos primordiais são esses que estão listados e que vão cair na sua prova da primeira etapa guarda aí vamos prosseguir aqui só mais uma observação bem legal da prova de 2019 que vamos deixar é que nesse ano apareceram dez questões de biologia sendo cinco itens de ecologia três itens de metabolismo energético e dois itens de citologia tudo isso de acordo com o que acabei de dizer né lembrando que mais ou menos 30 entre 100 questões da prova do país 1 é de biologia química e física isto é em torno de dez questões para cada matéria agora resolvesse dez itens então vamos lá logo de cara temos duas questões de ecologia e do tipo a de marcar certo e errado vamos começar o litoral das regiões norte nordeste do brasil abriga uma das mais extensas florestas de mangue do mundo área de reprodução de grande variedade de animais marinhos os manguezais protegem a costa das ondas e da subida do nível do mar já se sabia que são importantes sorvedores sorvedores aqui são sumidouro de gás carbônico associado às mudanças climáticas agora se conhece melhor a capacidade que esse tipo de vegetação tem de armazenar o gás de efeito estufa é importante ler a legenda que fala manguezal armazena mais carbono que floresta bem importante isso considerando o texto precedente julgue os próximos itens a expansão urbana desordenada tende a causar o desmatamento dos manguezais prejudicando o papel que esses ecossistemas exercem no controle do efeito estufa e na conservação da biodiversidade está certo né gente sabemos que o avanço das construções acabam destruindo as árvores florestas e no caso também os manguezais e por causa desse desmatamento os manguezais exercerá pouca intervenção no controle do efeito estufa porque vai limitar o sequestro ou a a captação do dióxido de carbono o co2 próxima questão o gás carbônico armazenado pelos manguezais é nocivo as espécies de peixes crustáceos e moluscos que utilizam esses ecossistemas para reprodução alimentação e abrigo pelo contrário tá gente o gás carbônico captado pelos manguezais é benéfico e nada prejudica as espécies que nesse ecossistema habito questão tá errada bem de boa né não tem que ter medo de biologia beleza prosseguindo temos aqui duas questões que eu considerei as de citologia mais especificamente de divisão celular tais questões vão puxar para o lado das amebas mas você vai ver que só com o conhecimento de divisão celular iremos matar esses itens então vamos nessa vamos ler primeiro aqui a tirinha veja uma ameba cadê invejo as amebas elas passam a vida pagocitando por aí pagou que e são felizes sem romance um dia se dividem ao meio e pronto lá está o bebê credo amebas seres altamente evoluídos está vendo mesmo algo aí uma tirinha que fala da reprodução das amebas pagou citar é um processo que ameba faz para englobar partículas usadas na sua alimentação considerando a tirinha precedente e os aspectos a ela relacionados julgue os itens seguintes ao afirmar que ameba se dividem ao meio a personagem da tirinha faz referência ao processo denominado meiose está errado porque a divisão meiódica se dá em seres vivos que fazem reprodução sexuada a maioria das amebas faz reprodução assexuada ameba faz mitose a qual produz duas células filhas iguais a de origem a célula inicial vitor então como é a meiose a meiose cria quatro células filhas com metade do material genético da célula mãe tá bom questão 58 o mecanismo de divisão celular por tempo que passa as amebas é essencial para o crescimento e desenvolvimento de tecidos e para reposição de células dos seres humanos certinho o mecanismo qual falo e tem a mitose que tem essa particularidade de regenerar os tecidos e garantir o crescimento dos seres multicelulares tudo bem não sai daí temos mais seis questões para resolver só um recado aqui rapidão se você quiser aprender química física e biologia do zero para o país 1 com aulas completas em vídeos dos assuntos mais recorrentes e principalmente com questões comentadas dos tópicos mais quentes dessas matérias que caíram nos últimos cinco anos e muito mais o link promocional do nosso livro digital com tudo isso que eu falei vai estar na descrição caso queira adquirir e se preparar melhor beleza eu vou estar esperando então continuando predadores do topo da cadeia alimentar nos oceanos os tubarões mantém as populações de diversas espécies equilibradas ajudando a preservar os ecossistemas oceânicos o declínio da população de tubarões causar impactos danosos como a diminuição de algas marinhas e recifes de corais considerando as informações do texto precedente e temas correlatos julgue os itens a seguir a pesca predatória indiscriminada a poluição das águas causado por derramamento de óleo de navios petroleiros são exemplos de ações antrópicas que contribui para o declínio das populações de tubarões esse item está certo tá sabemos que os impactos ambientais causados pelo homem propicia uma estabilidade no meio aquático e isso causa o declínio e a morte não só de tubarões mas também dos outros seres que vivem nos oceanos causando um sério desequilíbrio ecológico tá ok item 67 a redução da quantidade de algas marinhas ocasionada pelo aumento do número de animais que as consome afeta diretamente a produtividade primária dos ecossistemas marinhos está correto essa é uma questão que fala sobre ter alimentar e biomassa porque o item descreve que a produtividade primária bruta marinha no caso as águas que são produtores assim como os fitoplanctos ao serem consumidas sem controle ocasiona sua redução por isso a importância dos predadores como os tubarões que limita tal desequilíbrio na cadeia trófica ou alimentar dos ecossistemas marinhos tá bom espero que esteja entendendo mais duas questõezinhas aqui agora duas questões tipo a duas questões sobre metabolismo energético uma sobre fermentação outra sobre fotossíntese vamos nessa a figura precedente ilustra um ciclo de sustentabilidade que envolve o processo de biodigestão um biodigestor geralmente é alimentado por uma lama composto de restos de alimentos e fezes de animais acrescidos de água dentro do aparelho esses detritos entram em decomposição pela ação de bactérias anaeróbicas durante esse processo material orgânico acaba convertido em gás principalmente metano que é utilizado como combustível em fornos e fogões ou geradores de energia elétrica o resíduo sólido que sobra no biodigestor também pode ser aproveitado como fertilizante o ciclo de sustentabilidade mostrado envolve os processos naturais descritos a seguir reage com a água para formar glicose e gás oxigênio segunda etapa na respiração a extração de energia durante a oxidação da glicose com o oxigênio para formar co2 e água terceiro passo na biodigestão fermentação pode ocorrer reaproveitamento de detritos para gerar gás e adubo também chamado de biogás e biofertilizante as reações apresentadas a seguir representam respectivamente a biodigestão anaeróbica da glicose ea combustão completa do metano aí das reações né a glicose produz metano que produz o co2 aí tem ali o metano mais oxigênio que produz o co2 e a água a partir das informações apresentadas julgue os itens seguintes a principal característica do processo 3 é a utilização do gás oxigênio para a conservação dos detritos orgânicos em gás metano esse item está errado pois o processo 3 a fermentação é o fenômeno químico sem a presença de oxigênio um processo anaeróbico que transforma matérias orgânicas em outras liberando a energia tá próximo item questão 86 por envolver o uso de energia solar o química nas reações os processos de fotossíntese 1 e respiração 2 são classificados como exotérmicos é equivocado dizer que a fotossíntese é um processo exotérmico tá que libera energia na verdade a foto 20 é uma via endotérmica que absorve energia do sol para transformar o gás carbônico ea água em glicose e oxigênio tudo bem se você não entendeu pode deixar sua dúvida nos comentários que responderei na moral mesmo vamos nessa prosseguindo tá acabando já falta duas questões não vai embora não bem a questão 96 é do tipo a apenas com o entendimento de fotossíntese já se resolve ela a outra questão do tipo c que aquela de marcar a alternativa correta tal questão é sobre nicho ecológico é um conceito que trata do cotidiano de uma espécie esse 97 existe também um conhecimento básico sobre as abelhas vamos lá são as últimas questões já ok brotinho acabou a preguiça agora sou sua personal trainer primeiro rostinho para a luz todo trabalhado na fotossíntese segundo independente do que aconteça cresça desenvolva-se e floresça sempre terceiro lembre-se de que não está sozinho neste mundo estranho legal a tirinha falando sobre a fotossíntese eu falei para você que esse tema cai todo ano né é dito e certo pode confiar questão 96 o processo realizado pelas plantas mencionadas nos quadrinhos responsável pela capacidade que elas têm de armazenar o gás de efeito estufa e assim contribuir para a redução dos efeitos do aquecimento global e das mudanças climáticas está correto ao ver a reação simplificada da fotossíntese percebemos que todo vegetal produtor ou planta capta e sequestra o dióxido de carbono para obter energia vital para sua sobrevivência olha só a reação da fotossíntese de óxido de carbono mais água produz glicose mais oxigênio dessa maneira os efeitos do aquecimento global e do efeito estufa são amenizados beleza item 97 o uso de agrotóxicos e o desmatamento de áreas nativas podem reduzir o número de abelhas e dessa forma afetar o serviço ecossistêmico denominado letra a regulação do clima letra b polinização letra c dispersão de sementes ou letra d depuração lógica de influentes alternativa certa é letra b polinização abelha faz justamente esse trabalho principalmente nas flores tá bom a letra c que faz dispersão de sementes geralmente são animais de mais porte ou até o vento tá ok você viu que biologia no país um é tranquilo caso você não entendeu alguma coisa que falei conte comigo tire sua dúvida nos comentários aqui embaixo que te responderei com o maior prazer estamos juntos então é isso de coração espero que eu tenha te ajudado em algo no instagram postarei mais conteúdos informações sobre sua etapa siga a gente lá desejo a você bons estudos se você for fazer o país um se inscreva em nosso canal temos vídeos pra você aqui obrigado por ter deixado seu like a os slides dessa aula vai estar na descrição baixa e compartilhe com seus colegas tudo bem vou ficando por aqui um abraço futuro calor da unb tudo de bom tchau e aí